A nossa história começa assim. Tendo a honra de ser o primeiro supermercado da cidade há 68 anos, a nossa trajetória começou com o idealizador Francisco Amorim, Chico Amorim, como era carinhosamente tratado pelo povo. Pai do Sr. Rubens Amorim montou sua mercearia na cidade de Itaguagé, quando a mesma ainda não era chamada pelo seu nome atual. Francisco trabalhou em seu empreendimento com muita excelência, criando sua família, esposa e cinco filhos. Quando Rubens, o filho mais velho, completou 15 anos, o seu pai Francisco veio a falecer. Rubens, assumindo a posição de homem mais velho da família, logo prontificou-se a cuidar do comércio de seu pai. E aqui vemos a genética de excelência se estendendo à futura geração. Foi aberto um prédio comercial, com várias salas para diferentes comércios alugar. O prédio no qual hoje está localizado é o supermercado Amorim. Rubens, com a sua mente visionária, observou que a localização do prédio era boa e comprou uma sala para mudar a localização do seu comércio. O qual, na época, tinha o nome de Secos e Molhados Amorim, mas não parou por aí. Aos poucos, Rubens foi comprando cada portinha daquele prédio, onde, alguns anos depois, o prédio todo lhe pertencia. Rubens e a sua esposa, Maria Lúcia, fizeram crescer cada vez mais o empreendimento, onde, através dele, sustentaram sua família e estudaram seus filhos. Alguns anos depois, Rubens, um homem apaixonado por Itaguagé, decidiu trabalhar para a sua cidade e se tornou prefeito do município, por duas eleições seguidas. Rubens foi atingindo certa idade, alguns problemas de saúde chegaram e, com isso, entenderam que a melhor decisão seria afastar-se das atividades no ramo de supermercado por tempo indeterminado. Assim, alugaram seu estabelecimento, aonde tiveram tempo para cuidar da saúde e descansar após tantos anos trabalhando. Em 2019, devido a uma complicação de saúde, o Sr. Rubens Amorim foi descansar nos braços do pai. foi uma perda enorme para toda a família e para toda a cidade de Itaguagé. Sendo assim, alguns anos após o luto da perda de uma peça tão fundamental na nossa família, nós, família Amorim, decidimos retomar as atividades no ramo de supermercados. O nosso comércio faz parte já da história de Itaguagé. E durante muitos anos, aí, teve eu e o Rubens cuidando. Esse é o legado da nossa família. Desde o princípio de Itaguagé, até agora que está aí, os filhos vão cuidar. Com certeza vão cuidar muito bem. E os netos juntos. Contamos com todos vocês para continuar escrevendo essa história. Supermercado Amorim, o supermercado da família. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto